Hoje começa então a Oktoberfest, festa que promete ser uma das maiores aí da história. Eu até tenho falado que vai ser a maior da história, porque é a mais esperada, né? A gente tá há três anos sem ter Oktoberfest, cancelada em 2020, 2021. Então, enquanto o evento não começa, né? Hoje à noite tem o desfile de abertura às sete horas, depois começa a festa no Parque Vila Germânica. A gente tenta matar um pouco da ansiedade, né? Ao relembrar grandes momentos. Veja aqui. Foram mais de mil dias de espera. Dias em que o coração ficou angustiado. Por vezes até desesperado, sem saber o que iria acontecer. Até a esperança chegar, a saudade bater e os dias gloriosos estarem perto de chegar. A Oktoberfest Blumenau é um símbolo da cidade. É aqui em que exaltamos nossas tradições e o DNA do nosso povo, que nunca mediu esforços para se reinventar ou vencer as adversidades. E por falar nelas, parece que a Oktober mesmo sempre foi uma marca de recomeço. A primeira edição da festa já foi assim, lá em 1984, quando o então prefeito Dalto dos Reis decidiu topar o desafio de realizar a festa para trazer a alegria ao público blumenauense, que havia acabado de passar por uma das maiores enchentes da história. Lembrar lá do nosso passado. Em 1984, ela surgiu num momento de dificuldade com as grandes enchentes. Nós passamos, 2020, 2021, com extrema dificuldade, com absoluta tristeza de tudo aquilo que nós vimos em função da pandemia. O Parque Vila Germânica, a casa da Oktoberfest, serviu como um momento de testes do Covid, depois a esperança da vacinação e hoje, com muita alegria, podemos dizer, vamos fazer a Oktoberfest. O passado ficou sim lá atrás, mas serviu como aprendizado de entendermos que só a ajuda mútua pode vencer situações extraordinárias. E é assim que chegamos a outubro de 2022, com o rosto esbanjando felicidade e com pavilhões mais lindos do que nunca, com a expectativa de termos uma das maiores festas da história de Blumenau. A sensação que dá ao passar aqui pelo Parque Vila Germânica é que a administração se preparou e fez com que a festa ficasse grande, até maior do que era antes, porque a gente pode enxergar a decoração, está muito bonita, organizada, e tudo isso vai servir como prato cheio para que todos os turistas que vão vir aqui a Blumenau a aproveitar a Oktober possam ter uma experiência inesquecível. É uma Oktober diferente daquelas que foram as 36 edições anteriores, por tudo isso que nós passamos por dois anos e pelo tamanho que essa Oktoberfest se apresenta hoje. É uma Oktoberfest muito maior do que as outras edições, a ansiedade é muito grande, os patrocínios superaram todas as nossas expectativas, a venda de ingressos antecipados, enfim, todos os números são superlativos e acho que dá uma demonstração da grandiosidade da Oktoberfest, o que ela representa para a economia da nossa cidade, por tudo aquilo que ela representa da nossa cultura, enfim, eu acho que nós vamos ter uma festa que vai marcar um momento dentro dessa história de 37 edições da Oktoberfest. Para a 37ª edição são aguardadas mais de 600 mil pessoas durante os 19 dias de festa, música, cerveja e chope gelado e, é claro, gastronomia típica é o que não vai faltar por aqui, afinal, são mais de 150 opções no cardápio da Oktoberfest. Além das emoções que vamos viver juntos no Parque Vila Germânica, também tem um outro local que mora no coração do Blumenauense e do turista que visita o município durante a Oktoberfest. É aqui, a Rua 15 de Novembro, com os tradicionais desfiles. E na torcida, para São Pedro colaborar, para que a gente tenha o desfile hoje, 7 da noite, na Rua 15, e a Rua 15.